O povo se faz simples dano, se faz diferente dano, então... Conforme o habitual, Virginia Fonseca realizou a coreografia para as novas músicas de Zé Felipe, lançadas na última semana. Após enfrentar críticas, a influenciadora ironizou os comentários e afirmou que está se divertindo com a repercussão. A gente está amando, tipo assim, o povo se faz simples dano, se faz diferente dano, então... Virginia também desempenhou o papel de diretora em um dos clipes de seu amado. Zé Felipe brincou na entrevista, mencionando que diretor tem que ser bravo. No entanto, os vídeos receberam críticas expressivas nas redes sociais. Essa é a minha versão do trabalho, sabe? Não tem como a gente ficar calmo quando tem algumas coisas dando errado e tal, não tem como controlar e ainda não tem essa maturidade. A gente está aqui para isso. E o trabalho é daquilo, quebra um pau ali, briga, mas nada que vai para dentro de casa e atrapalha o casamento ali, a gente briga pelo bem de todos, né? Tipo, vendo o projeto, para a gente erra ali e para não errar para a galera. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.